Caralho, Zona. Não para, né? A mensagem direta. Caralho, uma namorada, maluco. Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Antes do jogo de hoje, vamos aos recadinhos rápidos aqui. Tá chegando o carnaval, não sabe o jogo que você vai levar para jogar com seus amigos? No Gamers? Clica na cartela aqui do lado, que vai ter indicação de um vídeo que eu fiz só de jogos para carnaval, para você levar com a galera que não está acostumada a jogar. Tranquilo? Bem, essa é a última semana para você poder voltar no Aftermath, lá no prêmio Ludopedia, cara. Vai ter um link aqui embaixo na descrição do vídeo, um link para você clicar e poder curtir para votar no Aftermath. Você vai clicar nesse link e vai abrir a imagem do Aftermath. Vai ter um joinha do lado e você clica ali. Você votando, eu posso ficar entre os indicados para a fase final desse prêmio. É a última semana, clica lá, dá essa moral para o canal brilhar aí já nesse primeiro ano. Tranquilo? Então vamos mostrar o jogo de hoje, meus queridos. Mysterium, cara. Do Aleksandr Navevski e Oleg Sidorenko. Essa edição é da Liberlu, edição gringa, mas no Brasil lançada pela Galápagos. A Liberlu todo mundo já conhece, cara. É famosa para suas ilustrações iradas. Gixit, que é um jogo que é fantástico, com cada ilustração louca. E esse jogo também tem cada ilustração bem maneira. É um jogo de 2 a 7 jogadores, cooperativo, e vai levar ali de 45 minutos a 1 hora. É um jogo que o setup demora muito, né? O cara que joga de fantasma, ele leva um tempo ali para poder chegar e colocar as cartinhas. Tranquilo? Qual é a pegada do Mysterium? Um jogador vai ser o fantasma. Os outros jogadores vão ser os médiums, que vão nessa mansão para tentar descobrir o enigma de quem matou, onde matou e qual arma foi usada para matar esse fantasma. E essas dicas são dadas através de cartas, como se fosse o Gixit. Você vai ver isso aí no bloco 2, beleza? Confere aí e depois eu volto para minhas considerações finais. Então vamos lá, galera. Eu vou mostrar para vocês o ponto de vista do fantasma. Porque o fantasma vai ter que dizer para cada jogador, para cada cor de jogador, quem matou o local e a arma do crime. Então em função disso, ele vai ter que dar as cartas de dicas para os jogadores para poder descobrir, beleza? Então a única função dos jogadores é receber essas cartas e dar o palpite deles. Então, por exemplo, o cara que for fantasma, esse aqui é o médico, então tem seringa, tem maleta e tal. Então ele poderia dar como dica essa carta onde tem as flechas. Para quê? Seringa, flecha, fura, é uma dica que ele vai dar para os jogadores lá. O local onde foi o assassinato, onde a pessoa morreu, ele podia botar essa daqui. Que são os animais, aqui tem carne, é como se fosse o abatedor, o açougue, beleza? Para poder dar a dica. E o jarro, que é a arma do crime, poderia ter essa carta de flores, porque as flores ficam dentro do jarro. Então foi assim que a pessoa matou. Os jogadores só vão ter que receber essas cartas e descobrir os locais que ficam na mesa. O corvo, ele ajuda o fantasma a descartar, a descartar o corvo, beleza? E comprar novas cartas, né? Porque o fantasma, ele vai receber sete cartas, né? De dicas. E se essas dicas não forem suficientes para descobrir, Seria bom ele gastar um corvo para poder comprar mais cartas. Porém, isso vai dando menos opção para o fantasma para o final do jogo, beleza? Dependendo do número dos jogadores, isso aqui vai ser preenchido. E as cores que os jogadores escolherem. Por exemplo, o jogador que vai jogar de vermelho, ele tem uma cartinha dele de vermelho. Onde tudo que ele for descobrir, ele coloca aqui dentro, porque isso vai servir como dica no final do jogo. E ele tem o globozinho dele, que representa o personagem dele andando pela casa. Então tem o vermelho, tem o roxo, né? Tem várias cores, esse globozinho aqui é bem maneiro, bem bonitinho esse tokenzinho. Tem o preto e o token preto. Nesse caso aqui, o personagem é o azul. Então você vai ter que dar as dicas referentes a ele. O fantasma vai preencher isso tudo aqui, né? É bem chato o setupzinho para quem joga de fantasma, né? Geralmente o fantasma está fazendo o setup enquanto a galera está trocando ideia. E tem também o mumpuleta, que é o tempo que o pessoal tem para dar a opinião dele antes de passar para a próxima fase. O gameplay é bem fácil, não tem muito mistério nas regras do jogo Mysterium. Qual é a minha dica para quem vai jogar Mysterium? Quando ele foi lançado nos Estados Unidos, foi criada uma regra para criar uma versão competitiva do jogo. Eu não curto ela, essa versão competitiva é mó furada. A que eu mostrei na parte 2 aí é a cooperativa, que é a mais engraçada. Esse jogo é para se divertir. Se você é para onde competir, cara, o jogo vai ser bem fraco. Você tem umas regrinhas que você aposta para ganhar chances extras no final do jogo para poder descobrir quem realmente matou o local e a arma e poder ser o vencedor. Na verdade, eu não curto essa parada. Joga a versão full co-op. A minha nota para o Mysterium é 7,5. Eu considero ele um bom party game. Ele é para rir, é para se divertir. Não é um jogo sério. Então, 7,5 por quê? Ilustrações bacanas. É uma nova forma de implementar a mecânica do Dixie, de você ter que descobrir as coisas. As ilustrações são iradas. A arte é bem bacana. O design, as pecinhas que eu mostrei para vocês no bloco 2, elas são bem legais. E se você tiver um fantasma e um grupo de convidados, que são os médiuns, entrando na vibe, entrando no mudinho, vocês vão rir bastante. Então, o Mysterium é um jogão. Está aprovado. Vale a pena ter na coleção. Se eu não me engano, a Galápagos lançou uma nova fornada dele aí. Se você procurar na Game Offboard, você vai achar ele para vender. Então, fica essa dica aí. Ainda mais se você tem um grupo de pessoas que não estão acostumados a jogar direto. É um jogo que vai ajudar a trazer essa galera para o mundinho, beleza? Então, rapaziada, é isso aí. Está chegando o carnaval. Se cuida. Não vai fazer besteira aí. Não vai arrumar uma paradinha aí, depois não ter mais tempo para jogar, né, compadre? Porque daqui a 9 meses, aí acabam os board games todos, né, compadre? Essa é a última semana para você voltar no Aftermath, lá no Prêmio Ludopedia. Vai dar essa moral para a gente. A gente precisa disso. Se no primeiro ano eu já ficar entre os indicados, meu irmão, já vai ser sucesso total. Clique aí embaixo no link da Game Offboard, que está fazendo uma parceria bacana com o canal. Essa semana eu vou postar uma foto de uma novidade que a Game Offboard vai ajudar o canal aqui a criar um conteúdo bem bacana para vocês, beleza? Aftermath, tamo junto. Balinha jamais. Até mais. A gente quer jogo bom. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.